Caminhando com Jesus Cristo, pela graça de Deus, nessa quarta-feira, 22 de março, o programa Caminhando com Jesus Cristo chega na tua casa, na tua vida e no teu coração, nessa quarta-feira de missa de libertação aqui na nossa comunidade, mas também a adoração, a adoração começa toda quarta-feira, às 8h30 da manhã, e adoramos o Senhor até quinta-feira, às 18h. Ora, seja bem-vindo, bem-vinda, essa comunidade da graça de Deus, renascida de Pentecoste. Abraçando você que me acompanha pela sua emissora local, que Deus abençoe. Obrigado você que me ajuda nessa evangelização, que o Senhor seja a tua força, que o Senhor te ilumine nessa quarta-feira. Nessa quarta-feira temos missa de libertação, e seja bem-vindo e bem-vinda. E agora te convido a louvar o Senhor, a bem-dizer o Senhor, agradecer o Senhor por tudo que Ele está fazendo na tua vida. Diga comigo, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, eu quero vos louvar, eu quero vos engrandecer, eu quero vos bem-dizer pela vossa presença, pela vossa graça e pela vossa misericórdia. Louvado seja pelo vosso poder. Louvado seja pela vossa fitalidade. Louvado seja pela vossa graça. Louvado seja por esse dia. Louvado seja por tudo que o Senhor está realizando na nossa vida. Louvado seja Deus pelo seu amor infinito. Louvado seja, Senhor, por cada pessoa que ora comigo nessa quarta-feira. Obrigado por elas. Obrigado por aquelas que vão estar aqui no centro de evangelização, nessa terra de Nossa Senhora da Primavera, para a missa de libertação. Quero te louvar, eu quero te bem-dizer, eu quero te engrandecer, porque sei que tu és o nosso Deus. Sei que tu és o Deus vivo e o Deus verdadeiro. Deus que tem nos libertado, nos tocado, nos curado, nos abençoado e nos ajudado. Que a força poderosa do vosso Espírito esteja nos santificando, esteja nos curando e nos transformando, esteja nos dando a vossa paz, o vosso amor e a vossa fitalidade. Jesus, Filho de Deus vivo, eu te bendigo. Jesus, Filho de Deus vivo, eu te engrandeço. Jesus, Filho de Deus vivo, eu te rendo graça. Jesus, Filho de Deus vivo, eu quero te louvar. Eu quero te bem-dizer e eu quero te engrandecer, porque tu és o Senhor que nos conduz, o Senhor que nos dá força, o Senhor que nos dá esperança, o Senhor que nos dá confiança, o Senhor que nos coloca de pé. Bendito seja o Senhor por tudo. Bendito seja o Senhor por todas as graças realizadas na nossa vida. Bendito seja o Senhor pela vossa presença e pela vossa fitalidade. Bendito seja o Senhor por ser o nosso Redentor, o nosso Salvador, o Deus que tudo pode, o Deus que tudo faz. que a força poderosa do teu Espírito esteja na nossa vida nessa quarta-feira, nos santificando, nos renovando e nos transformando. louvado seja o Senhor por todas as casas que nos acompanham agora, por todas as famílias, por todas as pessoas que estão nos acompanhando. Que a graça poderosa do teu Espírito esteja nos santificando, esteja nos colocando de pé, esteja nos dando alegria, esperança e confiança. que a vossa fitalidade habite na nossa vida agora e sempre. Então agora você mesmo louve o Senhor pela sua vida. Louva o Senhor por tudo que Ele está fazendo na sua vida. Louva o Senhor por essa quarta-feira. Não importa a situação que você se encontra nessa quarta-feira, vá agradecendo, vá louvando, vá bendizendo, vá adorando o Senhor. Vá dizendo para o Senhor, Eu quero te louvar, eu quero te bendizer, eu quero te engrandecer, porque Tu és o Senhor que nos conduz. Tu és o Senhor que nos dá força. Tu és o Senhor que nos renova. Tu és o Senhor que nos sustenta. Tu és o nosso Deus. E por isso eu te glorifico. Por isso eu te bendigo. E eu te rendo graça. Porque Tu és o Deus poderoso que tudo pode. Que a força poderosa do teu Espírito esteja nos santificando. Que a força poderosa do teu Espírito esteja nos tocando, nos curando, nos abençoando e nos santificando. Diga a Jesus, louvado seja pela minha casa. Louvado seja pela minha família. Louvado seja pelo meu trabalho. Louvado seja por essa quarta-feira. Louvado seja por tudo que o Senhor tem realizado na minha família. Em todo o meu ser. E por isso eu te louvo. Por isso eu te bendigo. Por isso eu te rendo graça. Porque Tu és o Senhor da nossa vida. Senhor que nos toca. Senhor que nos cura. E o Senhor que nos abençoa. E que a força poderosa do teu Espírito habite na nossa vida agora e sempre. Que teu Espírito Santo, nessa quarta-feira, nos ilumine, nos transforme, nos abençoe e nos ajude. Que o Senhor nos dê força e coragem. E que a unção poderosa do seu Espírito habite na nossa vida. Para que sejamos tocado, curado, renovado, abençoado. Meu Salvador e Deus, pela vossa fidelidade, pela vossa misericórdia, nos dê a graça da vitória nessa quarta-feira. Seja forte e corajoso. Diz Moisés e para Josué, que agora vai assumir o seu lugar. Porque o Senhor machará na sua frente. E é nessa esperança que eu estou preparando a semana de Pentecoste. E agora meditando na palavra do Senhor. Na leitura do livro do profeta Isaías. A primeira leitura lida hoje em todas as celebrações. Diz assim. Mostreva, mostrai-vos. E todo se alimente pelas estradas. Até nas colinas estreitas. Seja abastecidos. Não sente fome e nem sede. Não castiga nem o calor e nem o sol. Porque o seu protetor toma conta deles. E os conduz à fonte de água. E a promessa do Senhor para mim e para você. Eu atendo os teus pedidos, diz o Senhor. Eu estou te atendendo nessa quarta-feira. Nessa quarta-feira, caminhando com Jesus Cristo. Nós temos que tomar posse dessa leitura. da profecia da profecia de Isaías, onde o Senhor diz. Eu atendo os teus pedidos com favores e te ajudo na obra da salvação. Deus sempre nos ajuda. Deus está nos ajudando sempre. E é preciso que a gente tome posse dessa graça. É preciso que verdadeiramente eu e você possamos colocar essa leitura dentro do nosso coração. Alguém nos promete ajudar na obra da salvação. E a salvação é uma obra de todos os dias. Percevei-te para seres elo de aliança entre os povos. Para restaurar a terra, diz o Senhor. Para distribuir a herança de espécia. Para dizer aos que estão presos. Sai. Exatamente nessa quarta-feira de libertação na nossa comunidade. Nós temos que falar isso no nome de Jesus Cristo. Sai da tua escravidão. Sai dos teus vícios. Sai das tuas doenças. Sai da tua misera. Sai da tua necessidade. Sai deste sofrimento. Sai desses vícios e sai desses pecados. Sai aos que estão nas trevas. Diz, mostra-vos. Venha para a luz. E seja iluminado no nome de Jesus Cristo. Então, nessa quarta-feira de libertação, o Senhor manda sair da escuridão. O Senhor manda que sejamos iluminados. E vamos ser iluminados no nome dele. O Senhor diz, sai de toda a escravidão. De toda a contaminação. De toda a maldição. De todo o espírito de mentira. Todo o espírito de loucura. Todo o espírito de treva. De todo o espírito de falsidade. E o Senhor diz que todo se alimente pelas estradas. E até nas colinas estarei te abartecendo, diz o Senhor. Senhor, sou eu e não outro. Não sente fome e nem sede aqueles que estão comigo. Não os castiga nem o calor e nem o sol. Porque eu sou o seu protetor. Tomo conta deles. E os conduz à fonte de água. Promete o Senhor. E nessa quarta-feira, junto com você, eu tomo posse dessa promessa. Ele é o nosso protetor. É Ele que nos protege. É Ele que nos defende. É Ele que nos salva. É Ele que nos dá algo novo. E é Ele que diz. Eu atendo o teu clamor. Eu atendo a tua oração. Eu atendo o teu pedido. Eu te atendo. Em todas as situações. Então, que Deus te abençoe. Que o Senhor esteja contigo. Que o Senhor te dê a luz. Que o Senhor te dê a força. Que o Senhor esteja na tua vida. Que o Senhor te dê a graça. Que o Senhor te conduza. Amados irmãos e irmãs, eu quero orar por você nessa quarta-feira. Mas eu te convido para a missa de libertação daqui um pouco a 19 horas. Seja bem-vindo e amanhã temos missa de cura. E todos os domingos nós temos também a missa 9 da manhã. Eu quero te convidar para fazer caminhada vocacional com a comunidade renascida em Pentecoste. Você que é jovem de 18 a 30 anos. Todo quarto domingo do mês. Nós temos encontro aqui. Seja bem-vindo. Entre no nosso sistema se inscreva. Se você não conseguir se inscrever. Se inscreva na hora das missas. Ou então você venha. Venha no dia, no quarto domingo do mês. Que aqui se faz a sua inscrição. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Olhai para todas as pessoas que nos pedem oração nessa quarta-feira. Olhai para todas as pessoas que estão doentes, Senhor. Por todas as pessoas que estão passando por todos os tipos de tribulação. Pai amado, no nome poderoso de Jesus Cristo. Eu peço a tua luz, eu peço a tua força e a tua graça. Eu peço a unção poderosa do teu Espírito. Eu te peço venha nos tocar, venha nos curar, venha nos abençoar, venha nos ajudar. Jesus, Filho de Deus vivo. Pelo vosso poder, pela vossa fidelidade e misericórdia. Haja poderosamente na nossa vida. Que nessa quarta-feira eu entrego todo o meu ser nas vossas mãos. Eu entrego a minha história, as minhas dificuldades. Eu entrego a dificuldade destes teus filhos e filhas. Eu entrego toda a situação espiritual, emocional que eles estejam vivendo. Entrego, Senhor, todas as pressões e tudo aquilo, Senhor, que o inimigo tem colocado na vida deles. Eu peço a libertação, Senhor, de todos aqueles que receberam, Senhor, o trabalho de feitiçaria, de bruxaria. Todos aqueles que foram vítimas de praga. Eu oro por eles agora. Para que o Senhor toque profundamente neles. Que eles sejam libertos nesta quarta-feira. De todo o mal. De todo o espírito de atraso. Todo o espírito de acidente. De todas as forças negativas. E de tudo aquilo que não vem de Ti. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Confiando na vossa misericórdia. Confiando na vossa graça. Confiando no vosso poder e na vossa fidelidade. Meu redentor e meu salvador. Eu entrego nas vossas mãos agora. Porque Tu és o Senhor que nos conduz. O Senhor que nos dá força. O Senhor que nos liberta. E o Senhor que nos salva. Jesus Filho de Deus vivo. Que a unção poderosa do Teu Espírito. Esteja nos tocando. Esteja nos curando. Esteja nos abençoando. Esteja nos renovando. Senhor, Tu és o nosso Deus. Senhor, Tu és o nosso Salvador. Senhor, Tu és o nosso Redentor. Eu entrego nas vossas mãos agora. Pedindo a vossa luz. A vossa graça. A vossa fidelidade. A vossa misericórdia. Senhor, olhai para todas as pessoas. Que estão hoje, Senhor, no fundo do poço. Que no Teu Santo Nome. Elas possam parar de olhar para baixo. E começar a olhar para cima. Que elas possam parar de olhar para os pés. Mas começam a olhar para o céu. Meu Senhor e meu Deus. Que a mudança chegue na nossa vida. Que a mudança chegue na nossa casa. Que a mudança e a libertação cheguem em torno de nós e em nós. E que no Vosso poder eterno, bondoso e misericordioso. Possamos ver a Vossa glória. E que a unção poderosa do Teu Espírito. Esteja nos santificando. Nos tocando. Nos renovando. Nos abençoando e nos curando. Que a Vossa graça habite, Senhor. Em todo o nosso ser. Que possamos ver a Vossa luz. A Vossa bondade. A Vossa paz. A Vossa misericórdia. Amados irmãos e irmãos e irmãs, que o Senhor te abençoe e te proteja. Que o Senhor volte o seu olhar para Ti e te abençoe. Que o Senhor volte o seu olhar para Ti e te abençoe. Que o Senhor volte o seu rosto para Ti e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica com Deus, caminha com Jesus Cristo e até amanhã, se Deus quiser. E agora HElicão e irmãs. Quando o Senhor te abençoe e o Senhor te abençoe. Obrigado.